Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Revelações Pré-Históricas ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série documental, que está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, veio me perguntar se ela ganhará ou não a nova temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre documentários e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma continuação. Porém, eu tenho certeza que a série documental ganhará sim uma nova temporada. E eu digo isso pelo fato dela estar fazendo o maior sucesso na plataforma de serviço de streaming, mesmo não tendo quase nenhuma divulgação. E para completar, ela é um projeto barato, comparada a outras produções originais do serviço de streaming. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série documental estaria chegando aqui no Brasil entre junho e dezembro do ano que vem. E você já assistiu a primeira temporada de revelações pré-históricas, gostou do que viu e está na torcida que a série seja renovada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!